Um policial foi atingido na cabeça após tentar conter uma discussão que acontecia em Pochorel. O policial militar, que aparece em um vídeo feito por populares, tenta conter a confusão ocorrida na madrugada de sábado, quando em um determinado momento foi atingido na cabeça e teve que levar mais de 20 pontos. Algumas pessoas arremessaram garrafas em direção à viatura para evitar que os policiais realizassem a abordagem. Os militares foram acionados porque dois carros estariam trancando o trânsito de uma via. A polícia militar então solicitaram que os proprietários retirassem os veículos, mas a ordem não foi acatada. Quando um dos homens foi detido e levado à viatura, as pessoas que estavam no local em invisível estado de embriaguez começaram a arremessar garrafas nos policiais. Disparos de baixa letaridade foram efetuados para conter a confusão. Um homem então arremessou uma garrafa contra o sargento enquanto ele embarcava na viatura. O outro policial tentou realizar a prisão do mesmo, que por sua vez reagiu e tentou acertar um soco no militar. O agente teve que efetuar um disparo contra o tornozelo do suspeito para que ele ficasse imobilizado.